Abaço toda a nossa apatia Abaço toda a forma de opressão Vamos valer a nossa rebeldia Nossa bandeira é o coração Vamos punir toda a desigualdade Lutar pela justiça social O pão de cada dia para todos Nosso decreto institucional Para todo mundo ouvir Para todo mundo ver Para todo mundo, para todo mundo viver Para todo mundo ouvir Para todo mundo ver Para todo mundo, para todo mundo viver Vamos unir então as nossas vozes Mostrar o que queremos sem temer Escola para todas as crianças O pensamento em Deus para vencer Ou não as drogas, a impunidade Sem a dor de exemplo de amor Ou não a hipocrisia e a maldade A guerra, a fome, a toda violência e a dor Para todo mundo ouvir Para todo mundo ver Para todo mundo, para todo mundo viver Para todo mundo ouvir Para todo mundo ver Para todo mundo, para todo mundo viver Com vocês, César, na guitarra! Abaixo toda a nossa apatia Abaixo toda a forma de opressão Vamos valer a nossa rebeldia Nossa bandeira é o coração Vamos punir toda a desigualdade Lutar pela justiça social O pão de cada dia para todos Nosso decreto institucional Para todo mundo ouvir Para todo mundo ver Para todo mundo, para todo mundo viver Para todo mundo ouvir Para todo mundo ver Para todo mundo, para todo mundo viver Para todo mundo ouvir Para todo mundo ver Para todo mundo, para todo mundo viver Para todo mundo viver Para todo mundo ver Para todo mundo ver Para todo mundo ver Para todo mundo ver Obrigado.